Um caseiro foi morto a tiros na frente do melhor amigo. Ele pedia ajuda para fugir de um assalto. Isaac estava com o Antônio na casa que trabalhava quando viu um suspeito entrando pelo portão. Vamos ver a reportagem. Aos 60 anos de idade, seu Antônio Marcos viveu uma das situações mais difíceis da vida. Ele viu o melhor amigo ser assassinado e não pôde ajudar. Um camarada assustado com medo tão bem igual a nós e terminou acertando um tiro no peito do pai falar ao irmão da gente. Isaac era caseiro do sítio e tinha recebido um amigo no local. Os dois foram acordados pelo barulho de um carro. Assustados, temeram o pior. Isaac decidiu sair do imóvel antes da entrada dos suspeitos. O plano era pedir ajuda no sítio vizinho. Após terem vencido a escuridão da zona rural e pular algumas porteiras, os dois chegaram à residência mais próxima. Isaac teria batido na janela. Dentro do imóvel estava um outro caseiro e a esposa. Ele já chegou com um calibre .32 ou .22 e atirou no escuro. Ele estava na janela e atirou no rumo do peito dele. Ele caiu no chão, o caseiro tirou a cara fora da janela. Aí eu fiquei ali, tentando animar ele, tentando levantar e ele já estava todo mole. O dono do sítio onde toda a situação aconteceu falou sobre a atitude do funcionário. Segundo ele, após ser atirado, o caseiro ligou para a polícia e aguardou a chegada da PM. Familiares contaram que o medo de Isaac era ser rendido durante o assalto, já que no começo deste mês, ele já tinha sido feito refém durante um roubo na antiga propriedade em que trabalhava. Após a morte do melhor amigo, seu Antônio se diz arrasado. Resta para ele agora as lembranças de um amigo leal e muito trabalhador. Ele era bom amigo, trabalhador, todo mundo gostava dele em casa, já nós tratávamos ele como irmão. Para ele, irmão, pode falar que é irmão de sangue, que ele não fazia nada de errado, sempre tudo fazia as coisas certas.